Programa Roda Brasil Amigos Oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame Esse é o nome em materiais de construção Mercado Santa Marta As melhores ofertas da Rede Super Avenida Alcides Rote E Avenida Tênis Clube Programa Roda Brasil Amigos Na frente e em todas as frentes Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos Para você que se liga aqui no seu canal 19 Você nos acompanha através do canal 19 da NET E também através das plataformas, das redes sociais Através do Facebook da TV Santa Maria Através da página do Roda Brasil Amigos Da página da televisão Santa Maria No Youtube, enfim, você tem diversas ferramentas Que você nos acompanha aqui Nosso programa, o programa inédito Vai ao ar sempre às segundas-feiras Às 21 horas Entre 21, 20 e 30 Na grade do seu canal 19 E depois ele fica repetindo em horários alternativos Para você acompanhar E nas redes sociais aí fica depositado Para você assistir a hora que quiser Lembrando que nós estamos no período ainda De gravações Mantendo todo o distanciamento A parte de higienização Álcool em gel, enfim Não estamos em máscara Mas estamos com o distanciamento aqui Então a gente continua, né? E no programa de hoje Eu vou conversar com a Bruna de David da Rocha Ela que é enfermeira Ela é coordenadora Da política da saúde da mulher E você sabe que nós estamos no outubro rosa Até hoje coloquei minha camisa rosa aqui Para dar um sentimento especial Nesse mês extremamente importante Então a gente vai falar sobre esses assuntos Especificamente da política da saúde da mulher Enfim, sobre a questão importante Que é o câncer demanda Bruna, obrigado por ter vindo Toca aqui para a gente se cumprimentar É um prazer recebê-la aqui no Vara Brasil Amigos, para a gente poder falar um pouco Especialmente nesse mês aí Sim, tudo bem É um prazer estar aqui então Conversando contigo, né? Falando um pouco sobre o outubro rosa Então, né? Mês alusivo aí A prevenção do câncer de mama, né? É, isso é uma bandeira que Ela já está Enraizada, digamos assim Até mesmo pode-se dizer Hoje na cultura popular, né? Porque chega o mês de outubro O pessoal já sabe dessa Concentização de uma coisa muito importante, né? Nós conversávamos em off Que a Bruna disse que a pandemia Acabou reduzindo um pouco A questão até mesmo da procura, né? Isso, exatamente A gente está vivenciando aí Um ano atípico Em função da pandemia Por covid-19 E isso acaba, então, fazendo com que as pessoas Principalmente as mulheres Que são as que mais procuram serviços de saúde Se afastem um pouco Tenham esse receio Esse medo, né? Em função da contaminação pelo vírus Mas os serviços Eles nunca pararam Na sua totalidade, né? A gente teve sim Uma redução aí Da demanda, né? Aquele agendamento protegido Para não expor essas mulheres Não expor os pacientes Mas sempre Se fez os exames preconizados, né? Até porque a gente não pode Só viver em função do covid A gente precisa pensar Que as outras doenças Principalmente o câncer, né? Câncer de mama Câncer de col de útero Continua acometendo A população feminina, né? E não vão estacionar Por causa do vírus Então é importante As pessoas procurarem, sim Fazer os seus exames de rotina De uma maneira mais protegida Nesse momento Que a gente está vivendo agora Bruna, pela experiência Dessa condução Desse trabalho Que tu tem aí Em relação à política Da mulher Quais são os passos iniciais? Quais são os primeiros passos? Então o Ministério da Saúde Preconiza Uma faixa etária Prioritária Para estar realizando O exame de mamografia Especificamente Que é dos 50 Isso Dos 50 aos 69 anos Mas todas as mulheres Tem garantia de atendimento No SUS Elas podem estar Procurando as unidades básicas Caso elas sintam Alguma alteração nas mamas Seja dor Seja algum nódulo Durante a palpação Ali da sua mama Que a gente também orienta Que as mulheres Conheçam o seu corpo Então façam O autoexame das mamas Não claro Procurando a doença Mas Mais no sentido assim De que se Se perceberem alguma coisa De diferente Procurem o médico Procurem a unidade de saúde Então a gente preconiza isso Que elas busquem as unidades A partir disso Elas podem estar consultando Tanto com o enfermeiro Quanto com o médico Que são profissionais Habilitados Para fazer um exame clínico Das mamas É um exame básico De palpação E a partir dali Desse exame O médico O enfermeiro Podem estar solicitando A mamografia ou não Perfeito Isso Mas na faixa etária De 50 69 anos Ela é prioritária Prioritária Mas como tu falaste Ele não é uma regra geral Porque a gente vê Que tem algumas jovens Numa faixa etária menor Também que são acometidos Sim Com certeza Existe toda uma questão De fatores de risco Que os profissionais Precisam ficar atentos E a população feminina também Que predispõe essa mulher A ter o câncer de mama E isso também faz com que A mamografia seja solicitada Antes dessa faixa etária Então quem tem histórico familiar De câncer de mama Principalmente se teve uma mãe Um parente de primeiro grau Que já foi acometido pela doença Precisa fazer o rastreamento Antes dessa faixa etária Principalmente se tiver alguma Queixa Alguma modificação É uma situação assim Que Não sei se Se é geral mesmo Essa questão Por exemplo Se tu Não tem um familiar No caso uma mãe Tu tem Essa possibilidade De ter também ou não? Existe um risco Bem aumentado É um risco aumentado Isso Também é importante Relembrar A questão Do câncer de mama masculino Que também é um fator De risco Para as mulheres Se elas tiveram Por exemplo Um pai Com câncer de mama Elas também estão mais Predispostas a ter Precisam ter esse olhar Atento aí E fazer a mamografia Antes se for necessário E tem alguns fatores De risco comportamentais Também Que envolvem a realização De atividade física A questão da obesidade Pessoas que não realizam Atividade física Que são obesas Que são fumantes Também estão mais Predispostas Na verdade A qualquer tipo de câncer Mas falando aqui específico Também é o câncer de mama Precisam ficar mais atentas Porque elas podem Estar desenvolvendo Ter uma maior chance De desenvolver Algum tumor maligno Na mama Bruna E a situação Por exemplo Elas se dá De que forma Muitas vezes Tu pode não estar sentindo Nada E ir lá Fazer o exame Tu pode constatar Que está com nódulo Pode ser Sim Tu tem alguns sintomas Geralmente acontece Alguns sintomas Também que dão Essa situação Tem alguns sintomas Específicos Mas também tem mulheres Que não vão sentir Absolutamente nada Uma doença Que pode ser silenciosa Também Assim como o câncer De colo de útero E outros tipos de câncer Que só ali Aquela rotina mesmo De rastreamento Vai fazer com que a mulher Descubra Mas especificamente Do câncer de mama A gente tem aí Algumas alterações específicas A mulher que sente Muita dor na mama Que começa a verificar Que tem um aspecto Diferente nessa mama Geralmente a gente chama De aspecto de casca de laranja Se está mais avermelhada Essa mama Se ela consegue Palpar algum nódulo Porque às vezes A própria mulher ali Consegue sentir Já que tem alguma alteração Algo diferente Assim que ela perceba No momento que ela está Tomando banho Que ela está se vestindo A gente estimula muito Isso nas mulheres Que elas se conheçam E percebam Essas alterações Então tem essas mais específicas Do câncer de mama mesmo Alguns abaulamentos Nas mamas A própria dor Que eu já falei Alguma lesão Assim estranha Que a mulher note Secreções nas mamas Também Principalmente Se for unilateral Se for só uma mama A mulher tem essa perda De secreção Espontânea Ela também Precisa ficar atenta Que pode ser um sinal De câncer de mama A questão da amamentação Tem alguma coisa a ver Ou não A amamentação É super importante Porque é um fator protetor Protetor Para o câncer de mama Sim As mulheres que amamentam Cara, aí é um incentivo Mais para as mamães Sim, com certeza Tem um incentivo De fazer os filhos Claro Tem a questão de mamar Com certeza Porque tem toda a modificação Amamentar É super importante Então, é Claro Tem toda a modificação Que ocorre na própria gestação Mas também durante a amamentação Se essa mulher amamenta Ali também Ela vai estar mais protegida Contra algumas doenças Principalmente o câncer de mama Então, tem esse benefício também Da amamentação E que tipo de riscos Assim, são perigosos? Pode levar à morte ou não? Pode sim Se não tratado Se não rastreado precocemente E se não for tratado Pode levar à morte sim Mas tem altas chances de cura Taxas de cura São elevadas Se a mulher consegue Um índice bastante alto De cura De recuperação Isso Com certeza Se a mulher consegue Ali já fazer um diagnóstico Precoce Já iniciar um tratamento O quanto antes Por isso é importante Que ela consulte sempre Com o seu médico Porque o exame clínico Das mamas Diferente da mamografia Que tem aquela periodicidade Dos 50 a 69 anos O exame clínico Que é mais simples Ele pode ser feito Em qualquer faixa etária Em todas as consultas Ginecológicas Ele deveria ser feito E a partir dele O médico O enfermeiro Já conseguem perceber Alguma alteração E daí solicitam Um exame Para confirmar Bruno eu penso assim Da importância De logo já Nos primeiros movimentos Nos primeiros sintomas Já ir para Procurar o tratamento Porque me parece Que nem todos os casos São necessários Inclusive fazer a operação Fazer Muitos casos Acho que é só um nódulo Alguns estipam o seio Também É A mulher pode estar Com algum nódulo benigno Que não é cancerígeno Mas que às vezes Precisa ser retirado Por incomodar Essa mulher Pelo tamanho Também aumentado Então existem Casos e casos Que precisam ser sempre Avaliados Da melhor maneira possível Mas nem sempre A mulher vai ter que Tratar o câncer Às vezes vai ser Um nódulo benigno Às vezes não precisa De cirurgia também Só de acompanhamento Só de acompanhamento É E é muito importante Que seja feita Essa diferenciação Pelo profissional Além das questões Acho de medicamentos Se trabalha muito Na questão da radioterapia E da quimioterapia Também Para o tratamento Eu acho que não são Todos os casos Também necessários Não Depende muito De cada caso Depende da extensão Desse câncer Se realmente Está só localizado Nódulo em um seio Às vezes Ele pode já estar Localizado em outras Partes do corpo Pode ter metástase São os casos Mais graves Então Os exames Que vão nortear A conduta dos médicos Ali se precisa Fazer quimioterapia Se só a cirurgia E a retirada Já resolvem Se a radioterapia Seria mais interessante Então existe protocolo Específico Para cada caso Bruna Nós estamos Obviamente Todos sabem Vivendo no período Da pandemia Mas se nós Tivéssemos Numa época normal Que base de atendimento Se dá mensal De procura Depende muito Vocês têm limite De agendamentos Ou não? Na verdade O primeiro contato Da mulher É na atenção básica De saúde Nos postos de saúde Então não tem um limite Os postos trabalham Muito com aquela Demanda espontânea Avaliando cada caso Se for um caso Mais urgente Já atende Essa mulher Já solicita exame Já agiliza tudo Se não Pode ser agendado Para um outro período E isso tudo Vai ser conversado Ali com o paciente Mas é livre acesso Nos postos de saúde Essa paciente Vai ser sempre acolhida Na sua demanda E vai ser direcionado Conforme cada caso A gente teve uma redução Por exemplo Até agora Até esse segundo Quadrimestre de 2020 Nós tivemos aí 999 Realizações de mamografia Mas isso eu não falo Só em âmbito do SUS Mas no geral O que é muito baixo Em função aí De toda essa questão Da pandemia Das pessoas Não quererem sair de casa Porque claro Foi uma orientação inicial Não sair de casa Fazer depois Os exames De rotina Esperar um pouco Passar todo aquele Boom do COVID Mas isso não quer dizer Que as pessoas Não tenham que procurar Elas precisam agora Ir se adaptando E começando a procurar Novamente Os serviços de saúde Porque se é uma coisa Que se arrasta Durante mais de ano Essa mulher No período normal Você chegou a atender Em uma média De quanto Dobra É mais ou menos Dobra Pensando agora No segundo Quadrimestre de 2020 Seria quase que o dobro De solicitações Principalmente agora Estando no mês de outubro Porque a gente fazia Sempre mutirões Muitas ações Nós abrimos Por exemplo Num sábado Só para fazer Atendimento às mulheres E agora Isso está mais restrito A gente tem aí Previsto algumas ações Nas unidades de saúde Para estar rastreando Quem são essas mulheres Que precisam fazer A mamografia Até o preventivo A gente também está fazendo Se precisa fazer O preventivo Já faz também Mas não é aquela questão De Tem que ter uma certa Parcimônia Um agendamento Com horários passados A gente não pode Aglomerar as pessoas Então não é aquele Chamamento Como se fazia antes Geralmente no mês de outubro Dobrava ali O número de solicitações De mamografia Agora a gente já tem Que ter uma certa cautela Muito bem A gente está fechando O primeiro bloco A gente vai para o intervalo Valorizar os nossos Apoiadores culturais Lembrando que Se você quiser Ser um dos associados Da Avenida Tênis Clube Tem uma super oferta Super promoção Com títulos Com 50% de desconto Você pode pagar No boleto Pode pagar no cartão de crédito Procure lá O Avenida Tênis Clube O intervalo é rápido É pá e bola E a gente volta Para conversar E no segundo bloco Ainda com a Bruna Sobre as questões Que envolvem aí O Outubro Rosa Intervalo é rápido O Roda Brasil Volta já Programa Roda Brasil Amigos Oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame Esse é o nome Em materiais de construção Mercado Santa Marta As melhores ofertas Da Rede Super Avenida Alcides Rote E Avenida Tênis Clube E Avenida Tênis Clube Programa Roda Brasil Amigos Na frente E em todas as frentes A vida nos apresenta desafios A vida nos apresenta desafios Mas o que procuramos É viver sempre bem E feliz Somos unidos Por sermos especiais Afinal Se fôssemos iguais Tudo seria tão Sem graça Ainda bem que viemos Para fazer a diferença Nesse mundo Uma conversa Pode transformar Uma vida Por isso Compartilhe conosco Aquilo que você Não divide Com mais ninguém O CVV Está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita De qualquer localidade Do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 E converse Com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você Seguir em frente Sempre junto Muito bem Estamos de volta Não parou o papo aqui A gente estava com Continuamos conversando Porque Para quem está se ligando agora Estou conversando com a Bruna De David da Rocha Ela é responsável Da política de saúde Da mulher Ela atua aqui Na Secretaria Municipal De Saúde Do município E eu estava Questionando ela Se Engloba essa questão Agora Porque a gente está Dentro dessa questão Da pandemia Mas alguns calendários Eles continuam ativos Algumas questões Que envolvem A vacinação Especialmente Na questão Do decreto Tivemos a vacinação Da gripe Aí também Que foram feitas Em algumas etapas E a questão Dia da semana Eles vão abrir Só para essa vacinação Só para essa vacinação Exclusivo Para prevenção É muito importante Desses exames De prevenção Bruna Para quem está nos assistindo Agora O pessoal Estava zapeando Pelas redes sociais Eu tomei banho Hoje Senti uma dorzinha Não sei Qual é o primeiro passo O dia que ela procura A idade de saúde Do seu bairro Tem algum lugar Específico De atendimento Liga para a secretaria Se não quiser Na questão pública Pode procurar Um atendimento Particular Sim Qualquer alteração Que essa mulher tiver Ou sentir Nas mamas Ela pode estar procurando O seu profissional Da saúde Tanto no âmbito Particular Quanto no âmbito Do SUS A gente sempre preconiza Que seja unidade De referência Mais próxima Do seu domicílio Inclusive Alguns agendamentos Estão sendo feitos Por telefone Para a pessoa não precisar Fazer tanto deslocamento Até a unidade E ela pode estar Agendando ali Uma consulta Tanto com o enfermeiro Quanto com o ginecologista Ele vai fazer Toda uma avaliação Vai solicitar a mamografia Aqui em Santa Maria Tem um serviço Terciário Que faz Esse exame E a partir Desse exame Da mamografia Se tiver alguma alteração Algum nódulo Seja ele benigno Ou manigno Essa mulher Já é encaminhada Da atenção básica Do posto de saúde Para atenção especializada Nós temos a policlínica Do Rosário Do Rosário Isso Um setor específico De saúde da mulher Que atende esses casos Ah tem um setor específico Lá Que bacana Que tem mastologista Tem ginecologista Então elas vão avaliar Esse exame Essa mulher E a partir disso Vão direcionar Se precisa de cirurgia Tratamento Então até para deixar Então até para deixar bem tranquilo Você pode procurar A unidade básica Da sua região Vou exemplificar Aqui se você mora Na zona norte Tem o posto de atendimento Lá da zona norte Isso Lá da Tancredo Neves Dali no caso Pode ser encaminhada Então para o Rosário É isso Para a policlínica Do Rosário Isso Se tiver qualquer alteração Ela vai ser encaminhada Caso não tenha nada Apontado no exame Né Nenhum diagnóstico Nenhuma alteração Ela segue ali Com rastreamento preconizado A mamografia O ideal é que seja feita Bianualmente De dois em dois anos Naquela faixa etária Que eu já falei anteriormente Não precisa ser todo ano Mas claro Que se a mulher Começar com mais alterações Se de repente Ano que vem Ela sentir de novo Uma alteração Sentir essa necessidade De fazer o exame De procurar um médico Ela tem esse direito Né Esse direito é assegurado Inclusive casos mais graves Assim de necessidade De cirurgias Tem a parceria também Com o USB Né Isso Com o hospital universitário Com o hospital casa de saúde Daí dependendo De cada caso A sua mulher Vai ser direcionada Né Para o serviço Mais adequado É Bruna Eu sei que tu És uma jovem Né Mas Tem Essa atividade Aí já Há algum tempo Houve sim Uma evolução Digamos No quadro De Porque tinha Muita temeridade Antes Né Hoje parece que Já é um tratamento Mais Não digo que seja normal Né Mas me parece Mais efetivo Né Sim Com certeza A cura Ela está mais rápida Né Claro E principalmente Por esse acesso Precoce aos exames O primordial Assim que a gente Preconiza É o rastreamento Precoce Quanto antes melhor É até o slogan É até o slogan da campanha Né Do Ministério da Saúde Deste ano Quanto antes melhor É algo assim Não é exatamente Essa frase Mas quer dizer Que quanto antes A mulher procurar Ajuda Em qualquer sinal Que ela tenha Melhor Se ela fizer A mamografia Naquela faixa etária Preconizada Ou se ela tem Algum histórico Algum risco Também Quanto antes Melhor O diagnóstico Mais chances De cura Ela tem Bacana Quer dizer que tem Então Essa evolução toda Permita Hoje não é Digamos assim Ah estou com algum Probleminha Já fica alarmada A gente tem Acho que Diversos casos Que a gente vê Inclusive tem uma Apresentadora De televisão Aí Que está Acho que a maior Propaganda é ela mesmo Que tem feito Tem certeza É isso Tem vários Artistas Bastos Neves Então Isso Ela é um É um importante Exemplo De superação E que está vencendo O câncer Passou por um tratamento Teve a queda de cabelo Teve as consequências Mas continua lá Fazendo seu trabalho Firme e forte E mostrando Para as pessoas Que sim Ela pode ter Qualidade de vida Mesmo tendo câncer Que tem tratamento Tem cura É difícil Mas que Se a pessoa Conseguir rastrear Precocemente Ela tem Chance De se recuperar Bruna E dentro da questão Da saúde Da mulher Que é outros aspectos Tu também destaca A questão do Preventivo Também pode Entrar Dentro dessa Isso A gente Dessa pauta do mês Digamos assim Do mês de outubro Claro A questão da prevenção Do câncer de colo de útero É no mês de março Mas a gente acaba Juntando também No mês de outubro Porque tem um mês Também específico Que é março Isso Mas a gente Acaba fazendo ações De coleta de preventivo Porque uma Está interligado Tu vai fazer Uma consulta ginecológica Tu já avalia as mamas Tu já coleta o preventivo Então é um Combo aí De prevenção Então a gente preconiza E relembra sempre Sobre o câncer de colo de útero Também tem um atendimento Específico ou não? Nos postos de saúde Qualquer posto A paciente pode Estar sendo atendida Tanto o enfermeiro Quanto o médico Podem fazer esse exame Ele é muito simples Muito básico E qualquer alteração Também pode estar sendo encaminhada Para a policlínica do Rosário O mesmo local Mesmo as mesmas coisas Isso Os mesmos profissionais Vão estar atendendo Porque se trabalha Mais especificamente No mês de março Mas não significa Que não É não A gente acaba trabalhando Muito com comitante Também com câncer de mama Por essa questão Da consulta ser Preconizar tudo isso Que a mulher Seja atendida Tanto na avaliação Das mamas Quanto na realização Do preventivo E ainda dentro Da questão da mulher Que outros aspectos Assim dá para destacar A gente A nossa frente principal Seria essa questão Da prevenção Do câncer de colo De útero e de mama Que é o principal As duas principais doenças Que acometem A população feminina Mas enquanto política de saúde A gente trabalha muito Com a gestação Parto e o puerpério Todos os cuidados Que essa fase da vida Da mulher precisa ter Então a gente também Tem fluxogramas Tem um processo de trabalho Já bem determinado Para atender as gestantes De Santa Maria também E agora principalmente Na pandemia Para garantir Que elas sejam acompanhadas Porque também No início Teve uma queda De procura Do serviço de saúde Mas é uma população Que a gente sabe Que é de risco Para o Covid Então ela precisa Se acompanhar Aumentou o receio Das gestantes Ou não Bem no início Da pandemia sim Elas não queriam Acessar os serviços Ainda tem umas Com um pouco de receio De medo De sair do seu domicílio De se dirigir Até a maternidade Com risco De contaminação E de contaminar O seu bebê Mas é primordial Que essa gestante Faça o acompanhamento Para Natal É isso que vai garantir O bem estar dela E do bebê No parto Então a gente sempre Bate nessa tecla De que não pode Parar as consultas Precisa fazer O acompanhamento Certinho ali A gente preconiza O mínimo de seis consultas De pré-natal Que seria o ideal Preconizado pelo Ministério da Saúde Vocês tem algum Digamos assim Um setor específico Alguma psicóloga Alguma coisa Que também atende Essas questões Até mesmo A própria Orientação Sobre Os cuidados Na relação No caso Da psicologia Também Para gestante Em específico Tem os serviços De referência Que a gente pode Estar encaminhando Tem o USMI Que é um grande Apoiador Tem um ambulatório De pré-natal De alto risco E que acaba Também absorvendo Essa demanda De pacientes Que tem alterações Mentais Também a gente percebeu Um aumento muito grande De depressão Ansiedade Em função da pandemia Não só nas gestantes Mas na população Em geral Mas isso se agrava Quando a mulher Está gestante Porque existe aquela Preocupação a mais Que ela tem Do seu bebê Ficar mal Então existe Esse apoio Também dos serviços E essa questão Do pré-natal Ele tem esse acompanhamento Normal até Até o nascimento Isso Até o nascimento Tanto nos postos De saúde Quanto no hospital Universitário Na casa de saúde Essa paciente Tem o seu atendimento De acordo com O seu risco Ou não Mas tenha garantido Esse atendimento Bruno Hoje tem a possibilidade De acessar Digamos Via internet Para marcar consulta Para marcar exame Alguma coisa Já está processando Isso ou não? Por internet Ainda não Ainda não Atendimento presencial É Na verdade A gente está trabalhando Muito com essa questão Do agendamento Por telefone E nas unidades Nas estratégias de saúde Da família Que tem o agente De saúde Ele também Nos auxilia Porque é um É um profissional Que faz as visitas Domiciliares Ele acaba também Trazendo essa demanda Agendando essa mulher Para ela não ter que Se deslocar Se deslocar Perfeito Então pode ser que pode Tem essa possibilidade Não está Está tendo Esse atendimento Presencial Nas casas Dentro das necessidades Sim, protegido Com toda a agenda Protegida Para não expor Tanto o profissional Quanto as pessoas Em função da pandemia Mas está tendo Na medida Do possível Cada unidade Se organizou Para continuar Esse atendimento A domicílio Para não deixar 100% descoberto Nesse período Que bacana Bruno, a gente está Praticamente fechando O programa O Marcelo já me fez sinal Gostaria assim Que tu Tivesse algum outro Destaque Que tu queres Ressaltar Pedir para o pessoal Não ter vergonha De procurar os atendimentos Isso Acredito que a mensagem Que fica nesse outubro É que as pessoas Não podem deixar De procurar o serviço De saúde Claro que a gente Sabe que não podemos Aglomerar Tem que ter uma agenda Protegida Mas é imprescindível Que a gente ainda Continue Qualquer alteração Que tiver Procure o serviço De saúde Não deixe Não deixe para depois Para fazer esses rastreamentos E evitar Uma doença E poder fazer Um tratamento precoce Essa é a mensagem Que eu deixo Bacana Bom, para fechar Então Bruno Eu agradeço A tua participação Aqui no nosso Roda Brasil Amigos E pedir para te dar O teu recado final Então do outubro rosa A pessoa pode Procurar as unidades De saúde Fazer o seu exame Lá de mamografia Enfim Até a questão Dos exames preventivos As vacinações Pode ir tudo tranquilo Tudo dentro Desse protocolo De segurança Não tem problema nenhum Claro Podem estar entrando Em contato telefônico Agendando Para a gente também Não se expor tanto Nesse período de pandemia Mas fica a mensagem Do quanto antes melhor Quanto antes a gente Descobrir a doença A alteração Melhor é para fazer O tratamento Mais chances de cura A gente tem Legal Bruna Toca aqui Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Realmente foi bastante Importante a tua participação Muito esclarecedor Eu conversei aqui Com a Bruna D. David Da Rocha Ela é Coordenadora da Política Da Saúde da Mulher Ela atua na Prefeitura Municipal de Santa Maria Na Secretaria de Saúde Então a gente agradece Esse mês extremamente importante De prevenção Enfim De garantia da saúde Da mulher Então Roda Brasil Amigos Vai ficando por aqui Direção de imagens E áudio Do Marcelo Trevisan A central de jornalismo Da Janine Appel A direção administrativa E mídias sociais Da Thaís Trevisan Direção geral É do André Trevisan Mario Mello Desejo a todos vocês Uma boa semana Um bom trabalho E até o próximo Roda Brasil Amigos Obrigado Programa Roda Brasil Amigos Amigos Na frente E em todas as frentes Desejo a todos vocês Autof Social E aí Legenda Adriana Zanotto